Jai a Rô, Jai a Rô, Jai a Rô, Jai a Rô Tênu que deixa nova juva, sai já diz, não é louco Jai a Rô, Jai a Rô, Jai a Rô Tênu que nela, tive a nela, no hit, bali que se abaix Tênu que ráte, jubati, jubakula ájjázkiranawem Tênu que tênu que se abaix, Its a Rô, Jai a Rô, Jai a Rô, Jai a Rô Jai a Rô, Jai a Rô, Jai a Rô, Jai a Rô, Jau a Rô Tênu que test nova juva, sai já diz, não é louco MACHELENE KÁRIYAKATTALE PÁTII PUNNADULANI NÁYAKUUDU KÁRIYAKATTA NAVUMA GOSTA LUN DUDDANI PATHI KÁRIYAKATTA KASHTANASHTÁLANU PANCHUKONI PATHI KÁRIYAKATTA DO PRJAKSHBANTHAMUNDAALANI SAKISAKCHUNI KUTUMBAPÁJATAKURA PÁTIDANI SAKISAKCHUNI KEEP BHEIMAPÁTII KASTAUYAMANI E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL